Boa tarde a todos, estamos aqui com o quinto ano C da Escola Municipal Sagrada Família. Dá um tchau aí pro YouTube. A gente fazer a votação rapidinha do melhor desenho, tá? Quem gostou desse aqui, bate palma. Do segundo. Do terceiro. Do quarto. Ninguém? Do quinto. Do sexto. Do sétimo. Do oitavo. Do nono. Do décimo. Do décimo primeiro. Do décimo segundo. Então, tivemos duas ali. Esse aqui. E esse aqui. Então vamos lá. Esse aqui novamente, bate palma. E esse? É. O mais votado foi esse aqui, ó. Quem quer? Parabéns. Vamos aplaudi-la. Parabéns. Muito bonito o seu desenho. E pra encerrar, dá um tchau aí que eu vou postar lá. Até a próxima, galera. Valeu.